Oi galera, eu sou a Amor E eu sou o Jack e tá começando mais um bentô aqui no Omelete Lembrando vocês que toda quarta é dia da gente falar de anime, mangá, cosplay aqui no canal E às 18 horas também tem live com a gente, estendendo esse assunto lá na Twitch do Omelete Então cola com a gente que você não vai ficar de fora das notícias dos animes não Exatamente E hoje a gente vai falar sobre alguns dos favoritos pra temporada de inverno de 2021 Mas antes eu queria a ajuda de vocês pra votar nos melhores de 2020 no Anime Awards BR Lembrando que a votação vai até o dia 23 da Guarda de Janeiro, o link vai estar aqui na descrição E no dia 6 de fevereiro vai rolar a live do Anime Awards Então fique esperto, anota na sua agenda e não perca a maior premiação de otakus da face da terra Do Brasil pelo menos, acho Pelo menos do Brasil, vai A temporada de animes de inverno de 2021 já começou e existem alguns títulos muito esperados E é deles que a gente vai falar aqui, né, com algumas continuações, alguns animes novos Bastante coisa nessa temporada, né amor? E geralmente quando a gente escolhe os animes que a gente quer assistir da temporada A gente dá uma olhada em umas listas que geralmente estão no Live Chart, no My Anime List E o site Cúpula do Trovão trouxe em português esse conteúdo também Os links vão estar na descrição com todos os animes da temporada Mas nem todos vêm pro Brasil, né, diretamente Pois é, nem todo anime chega aqui no Brasil em transmissão simultânea como rola lá no Japão, né Alguns deles chegam aqui no Brasil depois que a temporada já acabou Só que dessa vez a gente vai falar de alguns animes que estarão disponíveis de forma oficial Nas plataformas de streaming aqui no Brasil Felizmente os serviços de streaming estão cada vez se atualizando mais e trazendo mais títulos, né, em transmissão simultânea Pra gente acompanhar juntinho com o Japão de forma oficial A gente tá ficando mal acostumado, né? Nossa, sim Quem diria que o Zotaku consumia anime em RMVB, dividia o CDzinho com o pessoal na escola Agora tem tanta opção aí, simulcast, estamos chiques demais, né, o Zotaku Os otaku jovens nem tá ligado o que foi sofrer Bom, muitos desses títulos da temporada de 2021 são continuações de animes que já estavam rolando E que com certeza já estão ansiosos, estão acompanhando E a gente vai mencionar isso aqui brevemente Sim, a gente até chegou a comentar no nosso vídeo de expectativas pra 2021 Algumas dessas continuações, então se vocês não viram, deem uma olhadinha lá Mas Cells at Work é um exemplo The Time I Got Reincarnated as a Slime A segunda parte da segunda temporada de ReZero também Doctor Stone Então tá vindo aí muita continuação Que eu sei que vocês já vão acompanhar Mas é por isso que a gente vai focar em animes novos Pra vocês acompanharem coisas novas, enquanto os episódios das coisas que vocês já estavam acompanhando antes não chegam Começando aqui essa listinha com o Isekai Isso mesmo, em 2021 cá estamos nós Os maiores críticos do Isekai, da internet Recomendando o Isekai So Am A Spider, So What? É um anime que tá disponível na Crunchyroll É um Isekai que conta a história de uma menina que tá lá na escola dela Ela é uma game, uma Rikikomori E depois de um evento inexplicável Ela é transportada pra um universo completamente horroroso E reencarnada como uma aranha fofinha dentro desse lugar misterioso Ela tem várias adversidades Até entender como é ser uma aranha Com a consciência de alguém que já foi uma humana Vai tentando entender como caçar O que ela tem que fazer As dificuldades de ter que comer o que ela tem que comer lá Enfrentar outras criaturas estranhas dentro desse universo Enfim, é muito divertido Por mais que seja uma fórmula bem básica de um Isekai Eu me diverti bastante Fiquei surpreso com o quanto eu me diverti assistir E acho que é um desses Isekais que mudou um pouco a minha visão Acho que desde ReZero e de Konosubá Eu mudei um pouco o meu mindset pra Isekai E tô dando uma chance a novos Isekais E acho que esse é um que vale a pena assistir nessa temporada Sim, e tem muito Isekai Toda temporada tem vários títulos Que se encaixam nesse gênero De personagens que acabam em outros universos de forma misteriosa Porque é divertido e inusitado Essas dificuldades e essas surpresas Que jamais você veria em qualquer outra situação Que não numa situação completamente bizarra e mágica E nesse Isekai da aranha é engraçado Porque logo no primeiro episódio a gente vê que ela reencarnou como essa aranha E todos os outros colegas da classe dela Reencarnaram como classes superiores dentro desse RPG Como qualquer protagonista de outros Isekai Você vê que só ela se ferrou e quantos caras estão se dando bem Enfim, vamos ver como vai se desenrolar disso O anime é baseado num mangá Que eu assisti o primeiro episódio e já fui atrás do mangá Porque eu achei muito legal mesmo E eu fiquei curioso Esse vai ser com certeza um dos animes que eu vou acompanhar nessa temporada Porque eu me diverti muito Se você quer participar de uma corrida que é muito perigosa A gente vê pelo trailer que tem vários personagens Que tem poderes diferentes Não é exatamente uma corrida simples de skate Pelo que a gente viu até agora Porque a gente tá gravando ainda e não foi lançado Esse cara vai querer levar um amigo dele Que não manja nada do esporte Pra essa corrida super perigosa Então provavelmente vai ser divertido de assistir Esse desenvolvimento da relação dos dois Do aprendizado do esporte Porque todo anime de esporte acaba Mesmo que o foco não seja exatamente o esporte A gente acaba aprendendo um pouquinho sobre a prática Então tô animada por isso E uma coisa engraçada E um pouco preocupante até Para as Fujoshi É que a diretora é a mesma diretora De Free e Banana Fish Então a gente sabe ali que vai rolar um Queer Bait Que a gente vai esperar que os bonecos se beijem Mas não vai acontecer Então vocês podem ir já escrevendo as fanfics de vocês Porque só isso vai preencher o coração mesmo Não vai ter romance Eu acho que não vai ter mesmo Mas eu espero que seja um bom anime de esporte Somos boneco e já dá pra shippar só pelo trailer Só pelo trailer Achei uma pegada meio clube da luta do skate Porque é um campeonato super perigoso Meio escondido, meio mal visto E me lembrou de certa forma Não sei, acho que Same Energy Assim do Megalobox De torneios meio underground Personagens Enfim, tô ansioso pra ver esse Que estreia amanhã No dia depois que a gente tá gravando esse vídeo Enfim, tô ansioso por esse também Outro anime que foi uma surpresa nessa temporada Foi Heaven's Design Team Tá disponível na Crunchyroll E eu assisti o primeiro episódio E assim, eu achei maravilhoso Eu adoro anime brisado Não sei vocês Eu amo anime brisado E esse é justamente isso É uma equipe de designers Que trabalha pra Deus No desenvolvimento de novos animais É como se Deus estivesse muito ocupado E ele contratou uma agência de publicitários De designers Pra criar novos animais pra Terra Porque ele tá sem tempo, irmão Aí os caras ficam debatendo É tipo, uma reunião de brief Pra quem trabalha com comunicação Vai dar muita risada Porque é muito próximo do que a gente faz No nosso trabalho Várias pessoas sentadas numa mesa Debatendo por que elas tem que criar aqueles animais Quais vão ser as características Os dos e don'ts de criar esse animal Naquele ambiente específico Enfim, é muito engraçado Os debates entre eles O ambiente muito próximo da realidade Eu me diverti muito com esse primeiro episódio Extremamente brisado Essa mistura de Zubu Mafu Tem alguns momentos que eles mostram Alguns animais que são muito bizarros Mas que existem de verdade Então tem esse lado informativo também Junto com essa bizarrice Eu gostei muito Muito mesmo Não dava nada E eu acho que vale a pena Você gosta de anime brisado Você curte comédia Acho que esse é um anime Que vai deixar você Com o coração quentinho Ou vai te fazer rir um pouquinho Pelo menos Outra coisa Que eu acho um destaque Desse anime especificamente É o design É o próprio design Dos personagens A animação é muito bonita O design dos personagens É muito atraente Então realmente É uma obra Que você vê E você já tem um interesse Porque parece de fato interessante Enfim Então os personagens São carismáticos também Então eu estou animada Para ver o que Outros episódios vão trazer Quando eu vi Assim Só o título do anime Eu achei que era Alguma coisa tipo Algum anime que falava Sobre O que é ser designer Sabe Era o time de designer Dos sonhos É Eu achei que era Tipo uma coisa Meio assim Sabe como aquele anime Que fala sobre O processo de criação De anime e tal De escrever mangá Eu achava que era Uma coisa nessa linha Eu falei Ah não vou gostar tanto assim É mais sobre processo Slice of life Mas é uma brisa completa E eu achei maravilhoso Acho que vale a pena Vocês assistirem Outra indicação é Rory Santo Mie Murakon O queridinho O meu queridinho Rory Mia Que eu já indiquei aqui Já cheguei a comentar Porque é um dos Que eu estou mais esperando Para esse ano É baseada no mangá Que já foi uma webcomic também E conta a história da Rory E do Miyamura Que estudam na mesma escola Mas começam a desenvolver Uma relação romântica Quando eles se conhecem Fora da escola Racha na minha rua Racha Racha de ônibus Eles tem vidas Completamente diferentes Na escola E no dia a dia Então eles acabam Se identificando E guardando O segredo Das reais identidades Um do outro E é legal ver O desenvolvimento É um romance Colegial Mas também é muito maduro Eu cheguei a ler O mangá Há muito tempo Então Eu acompanho O lançamento Então eu recomendo Bastante Como um anime De romance Para esse ano E a gente Só indicou Umas obras Mais leves Para vocês Mas é porque A gente sabe também Que vocês estão Acompanhando As sequências De outros animes Que já são Que já são Muito famosas Está saindo Jujutsu ainda Que está sendo Um queridinho Uma promessa Para todo mundo Todo mundo está Curtindo muito Realmente é uma obra Que está Agradando A todo tipo De público Mas é legal A gente Mostrar um pouco De outras variedades De mostrar outras coisas Outras opções Para vocês acompanharem Enquanto não saem O episódio da semana Das obras Que vocês já estão esperando Afinal de contas Nem só De Shonen de Lutinha Viva o Otaku E a nossa intenção Aqui é justamente Fugir um pouco Desse nicho Falar um pouco De outros animes Que talvez você Não daria uma chance A gente já sabe Que vocês vão assistir Então a gente Sempre tenta trazer Alguns animes Que talvez Fossem passar batido Na escolha de vocês Mas fiquem tranquilos Porque hoje Às 18 horas Na nossa live Na Twitch A gente vai falar Um pouco mais Sobre os lançamentos Da semana Dessa temporada Então cola com a gente Lá na Twitch Que a gente vai dar As datas dos lançamentos E tem muitos Outros animes Além desses Que a gente falou aqui A gente dá a data certinha Você pode acompanhar E escolher o que melhor Te agrada Sim E se vocês quiserem Mais informações Sobre esses títulos Que a gente mencionou E mais outros O Fábio fez um texto Lá na Omelete Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês acompanharem Que tem todos os detalhes Desses animes Tem onde vocês podem assistir Enfim Então é isso Muito obrigada Pra vocês todos A gente se vê Às 18 na Twitch E até o próximo vídeo Tchau gente Até mais Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Vamos lá.